Podcast Show em Vendas com César Frazão Não perca o ponto do fechamento, esse é o nosso assunto de hoje no podcast Show em Vendas. Pessoal, é uma pena, é um desperdício a gente ver vendedor fazendo um trabalho todo correto, fazendo prospecção, abordando, conversando, perguntando, apresentando produto, e chega na hora do fechamento, perde a venda. E perde a venda por quê? Por um detalhe, por falar demais, por não conseguir concluir o fechamento, sabe? Outro dia eu estava ouvindo uma ligação de uma vendedora e o cliente ia fechar, ele ia comprar, mas ela não parava de falar, gente, parava mais que o homem da cobra, sabe? Ela falava, 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 e o cliente dando dica que queria fechar, ela continuou falando, ou seja, ela falou tanto que ela desvendeu, ela comprou pra ela mesmo de volta. Então cuidado com isso, sabe? Cuidado com o ponto do fechamento. Tudo tem a hora certa, então quando você perceber sinais de compra, que o cliente está interessado, mesmo que você não tenha feito uma apresentação completa, para e vá pro fechamento. Porque é igual um bolo que você está fazendo, ele tem um ponto certo da massa, ele tem um ponto certo de tirar do forno, se passar o ponto, ele estraga. E a mesma coisa com o fechamento da venda, tá legal? Então fique atento a tudo isso, ao ponto de fechar venda, não fale demais, fale só o essencial. E se o cliente quiser fechar e você não tiver concluído a apresentação, não tem problema, aborta a missão e vai pro fechamento. Porque o que importa, o que manda é dinheiro no bolso. Cale-se e venda, menos é mais. Em vendas, falar menos é mais, porque você fica com a argumentação mais forte. Então gente, fique atento ao ponto do fechamento. O momento de fechamento para não perder a oportunidade. Muito obrigado, boas vendas e sucesso a você. Esse é o Podcast Show em Vendas. Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.